Fala, galera! Beleza? Hoje, galera, na live epicamente épica, galera! A gente vai jogar Ghost Recon. Quebre o ponto. Breakpoint. Agora eu vou montar meu soldier. Gostei desse soldado aí. Olá, que bonito. Será que eu consigo me fazer? Demi, Nani, vai. Olha o meu rosto. Chate, vocês escolhem. Fala o nome do rosto que eu vou colocar. Genérica, não. Fala que é o Leon. Eu sou o Leon. E aí, galera? Nossa, amarelo. Ninguém tem olho amarelo. Cabelo. Esse aqui combina mais comigo. Esse aqui é mais eu, né? Vamos falar a verdade. Esse aqui é mais eu, assim, bem playboyzinho escroto mesmo. Ó, ó. Combina muito mais. Ó. Ó. Nossa. Nossa. Sou idiota, sou idiota. Arba. A gente já tem que pensar no futuro. Me fiz no game. Parece algo que está errado com esse helicóptero. Gelatina está escorrendo. Ele está pendurado de cabeça abaixo. Onde é que eu estou? Pendurei daí. Pendurado na árvore. Sobreviveu, por sorte. Porra. Soltei-lhe um porra. Sou eu mesmo. Não, não. Porra. Ai, caralho. Eita, ai. Gasguei com lama. Que pariu. Eita palavrão, hein? Aqui é Family Kremlin. Nossa, abriu ali. Querido, você já olhou os seus braços? Abriu ali um... Tem uma ferida bem grande aberta ali. Pega a pistola. Até no jogo eu xingos. Reconhecimento fantasma. O quebre o ponto. Eu queria estar trazendo essa live agora jogando com amigos, né? Porque esse jogo é muito legal para jogar cooperativo, mas aí eu não tenho amigos. Vou falar em qualidade. É que a gente tem que ver se está tudo no... No ultra! É como se rodam os games. Com a melhor qualidade de games em Gamer Games. Acontece, gente. O jogo está em beta. Fui. Consegui. Calma, gente. Calma. Respira fundo. Agacha, 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 agacha. Esconded. Eu quero matar os bandidos. Eu quero matar os bandidos. Eu matei um bandido. Matei outro bandido. Nossa! Já estou gostando. Dar tiro na cabeça é uma coisa que eu gosto muito. Erguer. Para apertar o F eu vou erguer o cadáver. Nossa, mano. Nossa, mano. Larguei o cadáver ali, né? Vamos... Judiar dele. O alt abre a roda. L para acessar carregamento. Vamos dar uma sentada aqui. Pelo que eu percebo na minha investigação, este homem está morto. Não pode ser. Pode ser sim, hein? Damiani do jogo. Confia no Damiani da vida real. Amuflar com solo? Como assim? Ai, que louco. Olha, mano. Quinche de morto. Quinche de vivo. Quinche de vivo é bom. Dois trouxinhas na lagoa. Ó, escuta eles. Se alguém sobreviveu, com certeza não é o caso. Não vai aguentar muito tempo nisso. Quem disse que ninguém sobreviveu, seu otário? Nossa. Um passinho largo para andar na poça. Olha que isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom. Demais. Moleque, caçar um sirizinho. Que delícia. O negócio do soldado anda assim. Soldado tem que andar meio cagado. Vamos mostrar quem manda nessa porra. Vamos. Quem é que manda nessa porra? Vamos mostrar quem é que manda nessa porra. Um tiro na bochecha. É difícil. E, 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 e. Não beta, gente. Podem se mexer, mano. Os caras ficaram parados, mano. Tem alguém que atira assim. Vamos ficar parado para ver se ele é um sniper bom mesmo. A gente não vai mexer um passinho. Eu tenho certeza que ele vai ficar confuso e vai errar todos os tiros. Mano. 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 O piloto está indecente. Eu sou piloto. Você toma cuidado que eu sou perigoso. Passei. Vazado. Vou voltar lá e matar os caras. A da entrega da... Vou voltar lá o cacete, ó. Esse daqui mesmo, ó. Passou muito mal. Vamos lá, entra aí. Entrou? Não, entra aí. Entra, não. Sobe na moto. Sobe na moto. Sobe na moto. Vamos roubar a carteira deles. Eu vou pegar o bugre porque eu atropelo os outros. Nossa, e com os amigos. Um amigo sobe ali na metralhadora e só ratatatatatatata na cara de vagabundo. Opa. Tem porque... O cara só pulou. Dirijo muito. Olha isso. O cara no teclado, sem sensibilidade de controle, dirigindo a velocidade assim ridícula. Olha isso. Olha, com duas rodas. E bocejando. Olha. Triftei. Absurdo. Tô metendo uma granada! Nossa, metendo uma granada! Mete bem, mete a granada. Vai, bebê. Arregaça ele! Furaram meu pneu? Pega aqui, otário. Ele vai pegar, ele vai pegar. Tô tocando um terror. Tô tocando um terror absurdo. Ai, ai, ai. Passou, passou, passou. Pulei o muro! Pula o muro! Pula o muro! Fui eu, né? Ai, enfim, dói, dói. Caralho! Vamos, bora. Show de boleta. Valeu. Tô com o cara pendurado. Meu carro é personalizado. S em terror dos inimigos. Atropelei uma galera! Eu tô boladão. Ai caralho, ai caralho. Atropelei uns brother ali, uns inimigos. Coisa boa. Vou pegar uma pistola nova. Boa, menino! Não! Outra moto ali, tá tudo bem. Ainda, ainda, ainda temos uma chance. Visto piruleta! Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Foi só um tropeço. Meu irmão. Quem é você? O nome é Samuel. Fala Samuel. Não é Samuel. O que tá fazendo aqui? Samuel, você é BR. Preciso aprontar essas armadilhas. Mas se a gente desliga um alarme deles, aí morrem. Puta merda. Esse cara aí bateu a cabeça quando era criança. Ele bateu a cabeça! Meu Deus! Meu Deus! Era pra eu salvar ele, cara! Era pra eu salvar ele, mano! Missão fracassada. Samuel está morto. Nossa, Samuel. Sorte que você tem de meter na sua vida, hein? Olha aí, Samuel. Foi mal daquela vez que eu atirei na sua cabeça, hein? Tem que agradecer sempre. Eu tava mirando, mas foi sem querer que eu te matei. Eu tava mirando na sua testa e eu te matei sem querer. Peço perdão por eu ter te matado sem querer. Alerta total agora, atividade inimiga. Ok, qualquer coisa a gente mete bala. Alerta total, atividade inimiga. Ok, a gente mete bala. Ai, tomei. Tomou. Tomou na testa. Tomou na joelha. Rasguei o cabeçote fora. Dá a carinha, dá a carinha, dá a carinha. Alô? Já vai, pessoal. Eu tô procurando... Tá procurando o quê? Parece que você achou, não é mesmo? Uma bala na cara. Otário!